1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vejo em seus olhos o mesmo medo que tomou meu coração. Poderá vir um dia em que a coragem dos homens termine, quando desertarmos nossos amigos e trairmos os laços de amizade. Mas este dia não é hoje. Uma hora de lobos e escudos despedaçados, quando a Era dos Homens foi destruída. Mas este dia não é hoje. Hoje nós lutamos por tudo que amam nesta bela terra. Eu peço que resistam, homens do Ocidente! Hoje nós lutamos!